Que dia é hoje? Hoje é 2 de junho de 2017 e a gente hoje vai fazer a correção, a resolução na verdade de um exercício sobre os critérios de divisibilidade. O que os critérios de divisibilidade nos fornecem? Eles fornecem uma ferramenta para a gente saber quando que a divisão vai ser exata. Exato. A divisão vai ser exata por 2, quando o número terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Quais números aqui terminam nesses algarismos? O 216 termina em 6, então ele vai ser divisível por 2. O 678 também, você coloca o x. Agora esse termina em 5, não dá divisão exata por 2 não. Esse aqui termina em 4, então dá divisão exata por 2. Esse aqui termina em 6, dá divisão exata por 2. Repetindo, quando é que uma divisão vai dar exata por 2? Quando o número natural terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. A gente diz que o número é 4 nessas condições. Professor, por 3, eu lembro. Ontem a gente já viu um pouco sobre isso. A divisão vai dar exata por 3, onde a suma dos algarismos do número for um múltiplo de 3. Quais são os múltiplos de 3? 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, vai, assim vai. Agora então vamos ver. Olha o número 216. A soma dos seus algarismos vai ser 2, mais 1, mais 6. Quanto que dá 2 mais 1? 3. E 3 mais 6? 9. O 9 é o múltiplo de 3? É. Então a divisão de 216 por 3 vai ser exata. A gente pode colocar o x aqui. Muito bem. Vamos fazer o mesmo agora com esse outro número. Gente, qual é o número? 670, hein? 8. Vamos somar os algarismos. 6 mais 7, mais 8. Quanto que dá 6 mais 7? 3. 13. E 13 mais 8, olha aí quanto é que vai dar. 21. 21. 21 é o múltiplo de 3? Sim. Sim. Ele é 3 vezes quanto? Quem sabe? 7. Muito bem. 3 vezes 7. Então esse número dá a divisão exata por 3. Pode fazer se você quiser. Vai dar a divisão exata por 3. Qual é o próximo? 745. Vamos olhar para ele. Quais são os seus algarismos? 7, 4 e 5. Qual que é a soma dos algarismos? Vamos ver. 7 mais 4 dá? 11. Mais 5 dá quanto? 16. 16 já é múltiplo de 3? É. É tão caro. Olha, os múltiplos de 3. 0, 3, 6, 9, 12. 12. Depois vem quem? 15. Depois vem com 15. 18. O 16 está nessa lista? Não. Então, esse aqui não é múltiplo de 3, não é? Vamos lá. Vamos ver esse outro aqui. 1224. 1224. Vamos fazer agora aqui. 1 mais 2? 3. Mais 2? 5. Mais 4? 9. A soma dos algarismos deu 9. 9 é múltiplo de 3? É. Então, esse número também é divisível por 3. Vamos fazer mais esse outro. 3.200 e 6. Eu vou apagar aqui. Acho que aqui nesse outro cantinho, deixa eu ver o que dá para fazer. Vamos fazer aqui nesse cantinho, né? Aqui dá 3.200 e 6. Quanto que dá 3 mais 2? 5. 5, né? Aí, vai funcionar com 0 e com 6. 5 mais 0? 5. E 5 mais 6? 11. 11 é a múltiplo de 3? Não. Não. Então, aqui não é múltiplo de 3. Não é. O professor Maher termina em 6. O que importa é a soma dos seus algarismos. Como a soma 3 mais 2 mais 0 mais 6 deu 11, e 11 não é múltiplo de 3, então esse número não é divisível por 3. Em outras palavras, se tu fizer a divisão dele por 3, vai dar quanto? Vai dar um resto que não é 0. Não vai ser exato. Não sei se vocês lembram, mas o número vai ser divisível por 4 quando os dois últimos algarismos formam um múltiplo de 4. Quais são os múltiplos de 4? 0, 4, 8, 12, 20, 16, depois 20, 24, 28, 32, 36, depois 40, 44, 48. Então, se o número terminar com os seus dois últimos algarismos formando um múltiplo de 4, então ele é divisível por 4. Olha esse daqui, termina em quanto? 16. 16. 16 é múltiplo de 4? É. É. Então, a divisão vai dar exato por 4. Esses dois aqui, 78. 78 é múltiplo de 4? Vixe, é ruim de dizer, né? Para descobrir, a gente pode fazer a divisão dele. Vamos fazer a divisão dele para dar uma olhada? Se o 78 for múltiplo de 4, então a divisão dele por 4 também vai dar exato. Vamos ver, 78 por 4. Começa pelo 7. Qual número que vezes 4 dá perto de 7? 1. Dá 4 e sobra 3. Baixa o 8. Qual número que vezes 4 dá perto de 38? 9. 9, que dá 30 aí. 6. 6. Aí sobra 2. Conclusão, esse número, 78, ele é 4 vezes 19, mas ainda para completar tem que colocar mais 2, né? Então, ele não é múltiplo de 4. Esse aqui, a gente não bate, porque o 78 não é múltiplo de 4. O 45 é múltiplo de 4? O 45, os dois últimos, olha. Não. Sabe como é que eu sei? Porque o 40 é múltiplo de 4, não é? Aí depois do 40 vem quem? 40 aí. 4. Aí o próximo vai ser 40 aí. 8. Como o 45 não está na lista, ele não é múltiplo de 4, não é? O 24, olha, múltiplo de 4, ele é 4 vezes 4? 6. 6. Então, como esse número termina em 24, 24 é múltiplo de 4, o número é divisível por 4. Esse aqui, ó, termina em quanto? 6. 6. 6 é múltiplo de 4? Não. Não. Então, aqui você não marca. Esse é o mais fácil que tem. O número só é divisível por 5 quando termina em quanto? Em 0 ou em 5. Esse aqui, ó, termina em 5, marca, e só ele, né? Só tem esse que termina em 0 ou em 5, no caso, ele termina em 5. O do 6, gente, você vai dizer que o número é divisível por 6, quando ele for divisível por 2 e por 3. Olha esse aqui, ó, ele é por 2 e ele é por 3, então ele também vai ser por 6. Olha esse aqui, ó, ele é por 2 e por 3, então ele é por 6. Esse aqui não é por 2 nem por 3, então não vai ser por 6. Esse é por 2 e por 3, então vai ser divisível por 6. Esse aqui é só pelo 2, não é pelo 3, então não é pelo 6. Para ser divisível por 6, tem que ser divisível por 2 e por 3, ao mesmo tempo. Então, é isso, um exercíciozinho sobre divisibilidade, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima! Muito bem!